Crianças saem de cima do meu caminhão! Papai, nós estamos saindo em cima do caminhão de tubarões! Meu Deus, eu falei pra vocês tomarem cuidado, ó meu Deus! Toma, não, 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 papai, vamos ter uma conversa agora! Crianças, olha só, eu quero saber que diabos vocês querem fazer com esses tubarões no meu caminho caminhão! Sim, papai, eu quero apostar uma corrida com ele! Você tá careca, literalmente, de saber que não dá pra apostar a corrida de caminhão, filho! Dá sim, papai, eu vou... Sabe aqui, maninha, vamos apostar uma corrida contra um caminhão! Uma moto desce o seu caminhão, papai! 3, 2, 1, vai! O caminhão é muito rápido! Pegou! Uhul! Pegou ele, pegou ele, maninha! Papai, o meu bem tá longe! É, lógico que eu tô longe! Ai, meu Deus, eu tô comentei! Papai, tu me enxiste! Não, 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 papai, 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 papai! Não, papai! Não! Maninha! O papaizinho acabou caindo! Não, papai! Papai, eu te acabei! Não, eu tô passando mal! Papai, qual que as palavras sabe isso que você vai deixar pra gente? Filho, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Não, papai! Eu já sei o que eu vou dar pra ele! Eu fiquei com raiva! 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 Você atacou o bomb em mim! Não! Não! Parou, mano! Parou, parou! Parou, parou! Agora eu vou me ir pra praia, papai! Como que eu vou descapotar esse super caminhãozão, hein? Nossa missão, nossa missão, nossa missão! Aí! Ah! Pira esse carro aqui, ó! É! Que carro é isso, maninho? É uma gira! Crianças, pegue! Boa, filho! Não tá dando... Meu Deus, cuidado! Ah, é, filho! Era a primeira opção que você deveria ter feito! A minha amiga faz putz! Não! Não! Alexandre! Alexandre! Baby Shark! Baby Shark foi na... Chambão, não! Chorei a comer sujinho! Olha só! Agora a gente arrumou um problema com a família Tubarão, papai! Vamos para a praia! Vamos para a praia! Com certeza agora a família dos Tubarões estão contra a gente! Nós vamos ter que arrumar alguma forma de retê-los! Será, papai? A gente vai ter que apostar uma corrida de moto com os Tubarões, que eles não acabam a fazer vida! Será que os Tubarões conseguem andar de moto, crianças? Eu duvido disso! Eu acho que... Eu fiquei sabendo que tem uma moto secreta escondida no meio do mar dos Tubarões! Papai, você nunca ouviu a música do Justin Bieber, Never Say Later! Verdade, filha! Você foi genial nessa! Mas o que a gente tem a ver? Porque a papai acha que o Tubarão não vai baixar de moto, só que não vai tirar de moto! Você está indo para a praia, papai? Vamos para a praia! É claro que eu sei! Já estamos chegando, filho! Presta atenção nessa rodovia! Rodovia mais lisa que minha cabeça! Olha, filho! Chegamos! Chegamos! Chegamos com estilo! Uhul! Pra eu! Gente, estilo! Pronto! Agora nós descemos e vamos encontrar a moto! Aonde será que tem a moto mágica? Papai! Não, essa não é a mágica! Não, essa é a moto padrão! Essa é pra gente poder ir até lá! Não! Ah, sabe aí, maninha! Sabe no rabetão! Mas olha... Mas tá, agora a gente vai ter que entrar mar adentro pra procurar! Como que entra mar adentro com motos, papai? Não faço ideia! Papai, eu acho que... Vamos lá para a Tupia pra ver se tem o Tubarão com as motos! Ah, é uma boa, filho! Uma boa tática que você usou agora! Yeah! Papai! Olha ali! Filho, cuidado! Olha isso! Tá cheio de bichos aqui! Aqui é a toca deles, mano! É a toca deles e eu acho que ele se... Será que ele vai falar, papai? Ele deve estar bravo! Tu viu o que ele vai falar? Ah, esse aqui saiu da água! Ele vai se dar mal! Ah! Cuidado! Eu quero falar alguma coisa! Ai, ele tá descarado! Será que ele vai falar alguma coisa? Alguma bobagem? Vamos ver, papai! Eu não vou me aproximar dele, não! Boninha, ele tá farrava de você! Ele tá falando, Boninha! Eu não quero te conversar, não! Eu não quero te conversar, não! Eu não quero te conversar, não! Eu não quero te conversar! Ele quer me sair daqui! É porque... Mas a praia é um lugar que todo mundo pode usar! Ele também! Toma! 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 Nojento! Toma! 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 Você já vai te dedicar! Cala na boca! Tá perdendo ação! Zumbi, gente! Toma! Tá bom, olha só, filhos! A gente sabe que eles não querem isso, mas a gente tem que fazer mesmo assim! Vamos procurar! Amor, tô indo, papai! Tá aqui, ó! Cadê? Só você não viu, papai! Linopierzinho ali, ó! Cadê? Ali, a moto mágica! É uma XTM303 2022! Muito bem, nós vamos pegar vocês! Cuidado! Ai, cuidado! Tem uma jogada dentro do mar também! Eles adoram essa moto! Maninha, vem cá! Cuidado, maninha! Vai lá de dentro! Cuidado, crianças! O pai está pegando a moto pra vocês! Uou! Peguei! Cadê a maninha? Ai, eu tô aqui em cima! Tá aí, vai! Tá aí! Ai, maninha, eu vou te carregar pra subir na garupa do Pops! Eu tô aqui! Eu peguei a moto já, ó! Eu quero ficar filmando ela! Eu quero estar filmando a moto, ó! O Rose! Filma! Oi, Rose! Ai, meu Deus! Eles vão pegar o Rose! Eles vão pegar o Rose! Eles vão pegar o Rose, papai! Corre! Ai, meu Deus! Foi muito rápido! Foi tudo muito rápido, papai! Cara, isso foi a coisa mais bizarra que já aconteceu na minha vida! Nós roubamos a moto dos tubarões! Ai, meu Deus! Papai, eles estão presos! Eles estão presos para o tubarão, papai! Não acredito! Pela! Toma, toma, maninha! Uhul! Você estourou a moto, não! Tanto tempo demorado! Eu acabei acabando com tudo! De uma forma muito errada! Papai, perdão! Me deu por tudo, pessoal! É isso aí! Nunca te respeitem seus pais! Como na hora certa! Estava sentindo! O que mais, papai? Let's be in a longa! Let's be in a longa da sua, hein? Let's be in a longa da sua família! Let's be in a longa da sua! Let's be in a longa da sua! Até a próxima e tchau, pessoal!